Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, para quem está chegando aí agora e ainda não me conhece pessoal, muito prazer Meu nome é Xerlani Moraes e esse daqui é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho, Estado, Pernambuco Peço a hoje, na oportunidade de mostrar para vocês aí uma casa num preço muito bom Dois quartos, sala, banheiro, cozinha, tem um quintal pessoal, tem a garagem ali também É uma casa toda prontinha aí para vocês, viu? Num preço muito bom, dificilmente aparece uma casa nesse preço, uma casa boa Com garagem, vocês que acompanham o canal aí vocês sabem né Então eu vou deixar todos os detalhes aí para vocês Peço que você assista o vídeo até o final, viu? Desde já, peço que se inscrevam no canal, se você é novo, está chegando agora Se inscrevam no canal, tem muita novidade para você aí, viu? Tem muito terreno, casa, tem chacra, tem sítio, tem de tudo pessoal Então acompanha o vídeo aí, segue no vídeo até o final Pessoal, a casa é aquela verdinha ali, olha Aquela verdinha ali, viu? Antes eu vou mostrar aqui a rua para vocês Aqui é a continuidade da rua Aldo Teixeira Que é uma rua que dá direto no centro pessoal, você é indireto aqui Aldo Teixeira E a casa fica aqui na Travessa José do Amaral, viu? Travessa José do Amaral, é onde está essa casinha verde aí Aqui pessoal, já tem energia elétrica, iluminação pública, tem internet, a caixinha da internet ali Aqui descendo pessoal, ainda, ainda não tem água encanada Recentemente passou aqui, olha, então essa principal todinha tem água encanada Até lá na frente pessoal, tem água encanada todinha aqui Então obviamente as próximas ruas a serem colocadas água encanada vai ser nessas aqui, viu pessoal? Então a gente vai descer aí Eu que está gravando ali, estou esperando ele terminar Aqui descendo pessoal, nessa rua Aqui já tem uma loja de ferragens, loja de ferragens Anjos ferragens Descendo aqui, você vai encontrar um mercadinho Um posto de saúde, quer dizer, o posto de saúde eu acho que fica mais perto por aqui E tem uma escola bem na esquina ali, uma loja de material de construção, viu? Então tem tudo aí pertinho para vocês É uma casa bem localizada, viu? Uma casa bem localizada A casa é essa aí, olha Pega daqui Ela é todinha aqui, olha Até lá no fundo, viu? Eu estou esperando ele sair ali, que é para poder entrar Para estar gravando aí por dentro ela Mostrando para vocês todos os detalhes Viu? Todos os detalhes da casa aí Peço que assistam o vídeo até o final Que a gente vai deixar todas as informações aí para vocês Essa parte aqui pessoal, que está cercada Não faz parte da casa, viu? Aqui é de outra pessoa Essa parte aqui está cercada, essa esquinazinha aqui é de outra pessoa Não faz parte É somente a casa Viu? Somente a casa Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui é um loteamento também, olha Loteamento novo Viu? Aqui é um loteamento novo também Descendo aqui direto Rua José do Amaral Que é a rua principal E aqui é a travessa de José do Amaral Pertinho da escola ali Aí é o oitão da casa pessoal Oitão da casa todinho Até o final ali Eu vou esperar aí o de sair Que é para poder entrar E mostrar tudo para vocês em detalhes Segue aí no vídeo Pronto pessoal, vamos entrar aí Viu? Vamos entrar na casa aí para mostrar para vocês Tem aquela ladeirinha da parte da garagem Tem as plantas aqui, olha O proprietário colocou Aqui é a partezinha da escada Aqui você vai fazer suas plantações Está aguando aqui pessoal Viu? Aqui é a partezinha da área de serviço Da área de serviço não Da área de estar Bem pequenininha pessoal aqui Essa parte do portão, né? Eu botei na câmera aberta aqui Para vocês verem os detalhes dela aí Viu? Ela ainda não tem cerâmica Como vocês estão vendo, né? Nem o cerâmica E nem o forro Mas a madeira e a telha Tudo novo pessoal Novo, novo, novo mesmo Tudo novinho Os portão de ferro aqui, olha Os portão de ferro O da garagem também Olha Da garagem também A parte da garagem Viu? Aqui é a parte da sala com janela, olha Ali já é o quintal já Como vocês sabem A sala com janela Olha que casinha bonitinha pessoal Bonitinha mesmo A parte da sala, olha A parte da sala Aqui você vai entrar para morar pessoal E o restante das coisas Você vai fazendo aos poucos, né? Vai botando a cerâmica aos poucos Se quiser botar o forro também bota E assim vai pessoal A parte da sala aí Vou mostrar a vocês Lembrando que a gente dá Todo o tipo de suporte para você Se você quiser fazer mais alguma coisa na casa A gente manda um contato Um pedreiro para você aí pessoal Para você estar fazendo seu orçamento Viu? Você está colocando a sua cerâmica Colocando É, pintando Aqui não é para a sala de pintura, né? Que já está tudo pintado Como vocês estão vendo Então o que você quiser fazer aí Viu? Tem aqui a parte da Aqui a parte da Aqui a parte da Aqui a parte da sala de janta, né? A parte da sala de janta Viu? A sala de janta e a cozinha, né? Aqui a parte da cozinha A parte dos quartos Tem esse quarto aqui Vou mostrar já já a vocês Para a área já Que é a janela De alumínio Janela de alumínio Viu? Aqui a parte Do quarto Esse quarto aqui é menor Ele é um quarto menor Viu? Deixa eu ver se está passando aqui Olha pessoal Aqui é um quarto menor O quarto é uma sala de som Se você quiser fazer aí Se for só um casal Você faz uma sala de som Se for Se tiver um filho Vai para ali pessoal Um quarto para o filho ali Então tem a parte aqui Da cozinha, né? Da cozinha A parte do quarto E aqui é o outro quarto E o banheiro Viu? Tem esse outro quarto aqui Que é maior Ó Esse quarto aqui é maior Essas coisas não ficam Viu pessoal? Essas coisas não ficam Esse quarto aqui é maior Começou a vocês A parte do banheiro Já na cerâmica Ele ainda não concluiu o banheiro Pessoal Estava finalizando aqui Para poder vir morar Ele não concluiu ainda Como vocês estão vendo Essa parte aqui é nova Essa parte aqui é recente Viu? Essa parte aqui é recente Ele não concluiu ainda Aí está o vaso Aqui faltou colocar O chuveiro, né? Que vai puxar o chuveiro A encanação do chuveiro E a piazinha É o que faltou aí pessoal E aqui é a parte do quintal Caso você queira aumentar mais O quintal pessoal Aqui você consegue fazer Outro quarto Outro cômodo Não sei Ou uma cozinha Você pode fazer aqui, né? Se fizer a cozinha aqui Fica bom também pessoal Porque ali fica uma sala de janta Viu? A sala de janta E aqui faria É a cozinha E mais para trás ali Um pedacinho Ficava o quintal Então o quintal tem Espaçozinho bom Aqui a área de cerveja Escoberta Olha A área de cerveja Escoberta já Tem aqui É Pézinho de mamão É Tem outro aqui de mamão Tem outro ali também Tem um espaçozinho pessoal Aqui Tem um espaçozinho pequeno Ou para você fazer plantação Ou para você aumentar o quintal Que for da sua preferência aí, né? Lembrando que a gente Está localizada a 280 km do Recife Que é a capital de Pernambuco 170 de Maceió Que é a capital de Alagoas E 28 km de Palmeiras dos Índios Primeira cidade de Alagoas Que faz divisa Com bom conselho pessoal Pede pimentão Muita coisa aí pessoal Então é uma casinha boa Bem organizada Viu? A pedida aqui pessoal 40 mil reais 40 mil A pedida Viu? Está um preço bom Né? Com 40 mil Obviamente Você for fazer isso aqui É mais de 40 mil reais Você gasta bem mais de 40 mil Pessoal Isso é muito nítido É óbvio Que você vai gastar mais do que isso Né? Então é uma casinha aí Boa pessoal Para você vir já morar Está aqui a porta de ferro Com a janelazinha aqui Né? A partinha da janela Ó Aqui ó A partinha da janela Então é uma casa bem ventilada Pessoal Até que é uma casa bem ventilada Aqui né? É uma casa bem ventilada Bem localizada também Viu? Bem localizada Muito boa pessoal Eu sinceramente Eu gostei Gostei de verdade Viu? É Lembrando que a gente faz Negociação totalmente A distância Se você não tiver condição Nenhuma de vir aqui Não tiver um parente Um familiar Um amigo Para vir visitar o imóvel Para ver o imóvel para você A gente faz a negociação Totalmente a distância Viu? Para você não ter que se preocupar Com nada Toda a documentação A gente manda Bem direto no seu endereço Pessoal A gente manda no seu endereço Para você não ter preocupação Com nada Pessoal Com nada Com nada Com nada Viu? Então Essa é a Um diferencial do nosso serviço Do nosso trabalho Que é negociação à distância Para facilitar o seu trabalho Se quiser agendar uma visita Agende uma visita com a gente A gente vai estar lhe esperando Aqui na Rodoviária Em Bom Conselho Viu? A gente vai estar lhe esperando aqui Para estar lhe Recebendo Viu? Essa daqui é uma partezinha Vocês estão vendo aí Dá para ver essa dada ali embaixo Viu? Casa boa pessoal Boa mesmo De verdade Então Eu acho que já deixei Todas as informações Aí para vocês Viu? Já deixei todas as informações Aí para vocês Se precisar mais De alguma dúvida De alguma informação Ou se você quiser Ter alguma dúvida O meu contato Está aí na tela É 879-8178-4366 Ligue Mande mensagem Horário de atendimento Segunda a sexta De oito da manhã Às seis da noite Pessoal Se você realmente Tiver interesse Em mais alguma coisa Em algum terreno Se você tiver interesse mesmo Em comprar alguma coisa Não deixe a sua mensagem No Youtube Me ligue pessoal Deixe a mensagem No meu Whatsapp Ou me ligue Muitas vezes Eu não consigo ver Mensagem no Youtube Pessoal Que é muita mensagem Do povo comentando Nos vídeos E as mensagens Vão ficando para trás Então eu não consigo ver Não tem como Responder vocês Se você tiver interesse Mesmo em se achar Eu quero comprar Eu estou com dinheiro Me ligue pessoal Pode me ligar Sábado e domingo Não tem problema nenhum Mas de preferência Ligue segunda a sexta De oito da manhã Às seis da noite Ou então No sábado e domingo Pessoal Até umas cinco horas De à tarde Viu? Aí eu vou estar Atendendo vocês Então tem um espaço Do banheiro aí Todo na cerâmica Aqui são cômodos novos Tanto esse aqui Tanto esse aqui Eu acredito que Tanto esse quanto Banheiro são Cômodos novos Viu? A madeira telha Toda nova É uma casa nova Então eu já deixei Tudo aí para vocês Pessoal Se você quiser Vim visitar o imóvel Agenda uma visita comigo Que eu vou lhe buscar Aqui na rodoviária Em Bom Conselho A gente não vai buscar Em outro lugar Só em Bom Conselho Se você estiver Vindo de outra cidade Pessoal Você vai na sua rodoviária E procura um ônibus Para aqui Para Bom Conselho O ônibus Ele deixa aqui Na cidade Você agenda Comigo Pede o número de hotel Eu lhe passo o número de hotel Eu passo todos os contratos Para vocês aí De táxi Viu? Mas A gente vai estar aqui Para lhe dar A melhor recepção possível Viu pessoal? Então Eu deixei tudo aí para vocês Um forte abraço Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se assim O nosso Deus nos permitir Pessoal Um abraço aí para vocês Está aí Todos ali também Tá só na sombra ali Viu? Tá me esperando Para a gente cuidar Então é isso aí pessoal Forte abraço para todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se assim O nosso Deus nos permitir Forte abraço pessoal Até o próximo vídeo